A grande área recepcionou, preparou o Sander, vai encruzar, cruzou contra o corpo para o marcador, a bola voltou, na esquerda é Mena, ingressa na grande área, toca curto, entregou, boa bola, Patrick, cruzou, na marca do pênalti, tentou, sobrou, agora vai fazer, gol, rubro negro, Mina! Gol! Gol! Rubro negro, Mina! Que felicidade, é tu, o meu time é a alegria da cidade. Dezessete minutos de futebol, primeiro tempo de jogo, Mina, o chileno, arrematou lá em cima, tirando no goleiro, chutando no ângulo esquerdo, tava pegando quase tudo, quase tudo, Wilson! Essa ele não pegou, porque o Mina tirou, e jogou lá em cima, no ângulo esquerdo! Explosão da torcida, rubro negra, campeã brasileira de oitenta e sete, e da Copa do Brasil de dois mil e oito! Gol que pode valer G6, jogou que pode valer vaga na zona da Libertadores da América! Fica lá na linha de fundo, vai pintar o cruzamento, bateu voltando agora, Rogério, gol! Rubro negro, Rogério! Gol! 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 Rubro negro, Rogério! Gol! O meu time é a alegria da cidade! Trinta e nove minutos de futebol, segundo tempo do jogo, Mina cruzando preciso, cruzando certo, pra trás, Rogério de primeira, perna esquerda no canto esquerdo do goleiro Wilson! Explosão da torcida, rubro negra, campeã brasileira de oitenta e sete, e da Copa do Brasil de dois mil e oito! É gol pra G6, é gol pra zona da Libertadores, é pra mostrar a franca recuperação do esporte dentro do campeonato brasileiro! Time que não toma gol há um certo tempo, e que avança dentro do brasileirão! Gol de Rogério! Samuel Chaveira, Samuel Chaveira pra Rogério, Rogério! Pra Samuel Chaveira, na área cruzou, na área pequena, olha o gol, olha o gol, gol contra! Gol contra o Alisson Maia, gol do esporte! O Alisson Maia contra! Gol! O Alisson Maia contra! O meu time é a alegria da cidade! 46 minutos de futebol, segundo tempo do jogo! Boa trama pela direita, com o Samuel Chaveira! Atirou cruzado, o Alisson Maia foi cortar e acertou o próprio gol! Explosão da torcida rubro negra, campeã brasileira de oitenta e sete, na Copa do Brasil de dois mil e oito! Incontestável vitória pernambucana em Curitiba! O Alisson... ...